Caixa para bebês abandonados no Japão, uma ideia controversa que salva vidas. Quando o alarme soa no hospital, jiquei no sudoeste do Japão, as enfermeiras sobem uma escada em espiral para recolher o mais rápido possível as receitas sendo abandonadas na Caixa de Bebês do Centro Médico, a única do país. A Caixa para Bebês do Hospital Jiquei de Kumamoto, no sudoeste do Japão, em 10 de junho de 2022. Este hospital católico de Kumamoto, na ilha de Kyushu, criou em 2007 este sistema que promete que um bebê seja abandonado anonimamente e oferece outros serviços como um programa de parto sem identificação, também único no Japão. Essas iniciativas verearam críticas ao Centro Médico, mas seu responsável médico Takeshi Rasuda argumenta que funciona como uma rede de segurança vital. Há mulheres que têm vergonha e muito medo pelo sentimento de ter feito o aborrivo por terem engravidado, explica a AFP. Um lugar como o nosso, que não rejeita ninguém, é muito importante para essas jovens mães agustiadas. Ao ouvirem o alarme, as enfermeiras tentam chegar em menos de um minuto às Caixas para Bebês, decorada com o par de cegunha e equipada com uma pequena cama cuidadosamente preparada. Se as mães ainda estiverem por perto, sugerimos que compartilhem sua história contra Saori Tamidaga, funcionária do hospital. A equipe procura garantir a saúde das mães ouvidas e orientando em iãs e incentiva a deixar informações que permitirão à criança conhecer suas origens posteriores. Ninguém há quem recorrer. Há caixas para bebê abandonado espalhado pelo mundo há séculos e sobrevivem hoje. Por exemplo, na Alemanha, Bélgica, Coreia do Sul e Estados Unidos. Seu retorno a alguns países europeus do início dos anos 2000 foi criticado pela ONU, que considerou que ia contra o direito da criança de ser conhecida e cuidada por seus pais. O hospital Riquet estima, no entanto, que sua caixa é um meio de prevenir os maus tratos da criança no Japão. No país, a polícia registrou 27 abordores de crianças em 2020 e 57 crianças morreram vítimas de abuso em 2019. De acordo com o Dr. Rassuda, algumas crianças acolhidas são fruto de prostituição, estupro ou incesto, e suas mães não têm a quem recorrer. Ao todo, 161 bebês e crianças pequenas foram deixados em Jikei desde 2007. O sistema continua, porém, até problemas para ser aceito no Japão, principalmente por causa de uma visão tradicional da família, de acordo com Shiaki Shirai, professora da Universidade de Shizuoka e especialista em questão reprodutiva e adoção. A caixa para bebês do hospital Jikei O pai usa um sistema de registro familiar que inclui os nascimentos, óbitos e casamentos de uma família por gerações. Esse pilar de aparelhos administrativos também molde visões sobre a estrutura familiar. Isso fixou na sociedade japonesa a ideia de que quem deu à luz um filho deve criar, a ponto de os filhos serem considerados quase propriedade dos pais, explica Shirai. As crianças abandonadas, cujo registro indica que não têm família, são fortemente estigmatizadas, acrescenta. Mulheres apontadas Apesar do anonimato oferecido pelo sistema, o serviço de proteção a criança geralmente tende a encontrar a família de crianças abandonadas em Shikei e Jikei. Dessa forma, cerca de 30% de ele descobriu a identidade de suas famílias e 20% encontraram seus pais ou parentes. O hospital também propõe um serviço de atendimento telefônico à maternidade que recebe milhares de ligações por ano. E um programa de parto não identificado, visando evitar partos domiciliares não assistidos. Embora quase não tenha sido usado até agora, apenas dois partos ocorreram dessa maneira. Esse sistema também não é aprovado por unanimidade e o governo, se declará-lo ilegal, não quis regularizá-lo. Shikei Shirai ressalta que as mulheres que usam a caixa para bebês ou dão luz sem identificação são muitas vezes criticadas por não terem escolhido outra alternativa como aborto, que é legal no Japão, mas muito caro. A sociedade prefere culpar as mulheres de sua motivação para simpatizar com elas ou ajudá-las é baixa ou totalmente desistente, lamenta Dr. Rasuda.